Professora, se a gente for fazer uma atividade hoje, como eu ainda não tenho livro, né? Aí eu vou fazer as atividades aqui, tudo no caderno, né? Ok, ok. Professora, eu vou falar o livro, que a gente vai fazer alguma atividade hoje. Vou falar a bolinha, tá? Então, vamos lá, turma. O livro que nós vamos usar, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Eu já tô aqui no meu sistema, tá? Porque eu tenho o login e tudo mais. Agora eu falei que vocês ainda não têm. Mas eu não tenho problema, viu? Vocês devem receber aí nesse feriado de carnaval por e-mail. Os livros que nós vamos usar, gente, é o Red One... Professora, o meu Educate não tá funcionando. O seu site? Eu não tenho esse site. Gente, eu já expliquei. Essa plataforma aqui, vocês vão receber um login pra utilizá-la. Tá? Vocês ainda não receberam esse login. Então, a gente vai usar esse ano, gente, três livros. Three books. Olha o microfone, gente. Desligue, por favor. Nós vamos usar três books. O livro Red One, o livro Red Two e o livro Red Three. Teoricamente, gente, é um livro por etapa, tá? São três etapas. Cada livro, cada Red desse, ele tem seis lessons, tá? Então, é um livro pesado, tem bastante coisa. Nós não vamos usar ele todo, tá? No ano, porque esse livro foi feito pra gente utilizar ele em até cinco aulas por semana. Nós temos quatro, né? Então, a gente não tem tempo suficiente pra usar ele todo. Então, algumas coisas a gente vai pular. Claro que não vai ser tudo, tá? Algumas coisas nós vamos pular, sim. Beleza? Deixa eu aceitar a gente que tá pedindo pra entrar. Ok. Alguma dúvida sobre o livro, gente? Ô, professora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tava falando, né? Ali e tal, Zéi. Qual que é a página? Calma, que eu vou chegar nessa parte ainda, tá? Tá bom. Obrigada. De nada. Oi, professora. Minha internet tinha caído. Ok, sem problemas. Será que eu tô tentando acertar daí no meu... Na minha lapiseira, gente. Deu certo. Deixa eu ver se alguém levantar um aqui. Não. Só desativar os microfones. Então, pra quem aí está com o livro, eu estou no Red One, o primeiro livro. Vou abrir a Lesson One. E no teu livro, pode escrever o Red One no caderno? Pode. Por favor. Coloca o número da aula. Essa aula é a aula seis. A de antes foi a cinco. A data, o livro, pode escrever. Aí, ó. Essa aí é a Lesson One. Tá? Eu vou abrir Content. Que é o conteúdo. Vou abrir essa parte aqui de Flip também. Calma aí. Aqui, ó. Essa aqui é a primeira parte, tá? A primeira página. Tá todo mundo comigo? Sim. Então... Professora, você pode repetir, porque eu acho que eu vou muito agora. Vou falar novamente. É o livro Red One, Lesson One. É pra anotar isso tudo aí, professora? Sim, principalmente se vocês tivessem o seu livro. Professora. Oi. Aqui é a aula, né? A aula number six. Gabriela, levanta a mão. Quer falar? É... É pra... Como assim copiar tudo? É pra copiar os quadrados? As perguntas? Você vai escrever a aula de hoje, a data de hoje, Red One, Lesson One. Ah, tá. Ok. A primeira coisa que perguntam aqui, gente, é... Why do I need to speak English? Então, why... Sempre que a gente utiliza essa palavra, gente, why... Eu quero saber por quê. Sorry. Por quê? Então, sempre que eu pergunte o why é o porquê, tá, gente? Why do I need to speak English? Por que eu preciso falar inglês? Tem tudo a ver com o que a gente começou a ver, né, gente? É, na outra aula. Que a gente olhou quando a gente usa, por que a gente usa, qual a importância, né? Vocês podem reparar, turma? Que tudo que tá aí, tá em inglês, né? Então, é o seguinte... Oi, Catherine. Professora, eu quero saber... Quem não tem o livro, é pra copiar essas perguntas? Ah, Catherine, é... É pra colocar o número da aula, a data... Gente, prestem atenção nisso, porque eu sei que muita gente tá sem livro e eu já dei essa informação já. Vai colocar o livro que a gente tá usando, que é Read One, Lesson One. E aí, você pode colocar aqui, sim. Why do I need to speak English? As perguntas a gente ainda não começou, então não preocupa, tá bom? Então, se for colocar, pra não perder tempo, pode pôr só o título e número 1, tá bom? Ok. Ok. Luan, fala. Professora, o livro já chegou? Não dá pra copiar? Repete, Luan. O livro já pode pegar na escola que meus pais já compraram. Tem que ver se ele já chegou, Luan. Ah, eu recomendo que ele ia lá e pergunte se ele já chegou, porque ele tem um prazo pra chegar. Não sei se são dessas perguntas, tá bom? Professora, tem um negócio tampando a pergunta da número 1. Eu sei, mas eu ainda não pedi pra copiar a pergunta, gente. Estou muito apressada. Calma. Monique, pode falar. Teacher, você pode escrever o nome do livro em algum lugar, porque eu não tô pegando. Ih, gente, ó. Read one, lesson one. Quem rabiscou, eu vou passar a advertência diretamente pra coordenação, tá? Vocês já passaram dessa idade já e eu já vi aqui quem foi. Estou esperando apagar, inclusive. Vai demorar? Porque enquanto tiver isso aí, eu não vou dar minha aula. Professora, foi sem querer. Eu não sei apagar. Eu cliquei sem querer nesse negocinho. Eu não sabia nem se mexer nisso. Ok. Porque tem gente que gosta de fazer gracinha, sabe? Não foi o seu caso. Tudo bem. Novamente, gente. Live a read one, lesson one. A primeira pergunta é... Why do I need to speak in English? Então, por que que eu preciso falar português? Por que que eu preciso? E aí, a primeira pergunta que vocês vão colocar da número 1 é... Write the name of your favorite song in English. Qual que é o seu favorite song, gente, em English? Tenho certeza que vocês gostam de música em English, certo? Vocês vão colocar aí pra mim o nome da sua favorite song. Todo mundo entende o que é uma favorite song? What is a favorite song? O nome da sua música favorita? Yes. Então, nessa número 1, vocês podem colocar A. O nome da sua favorite song. Pode colocar só o nome do cantor? Não. Favorite song. Não é favorite singer. Sing é cantor. Song é a música. É. Ok? It's different. Ok. Tem que copiar a pergunta também? Se você copiar a pergunta, acho que você vai gastar um tempo, viu? Ou só coloca o número 1. Se você pode... Ô, professora. 1. É, eu não entendi a pergunta. Vou repetir. Write the name of your favorite song in English. Você vai escrever o nome do seu favorite song em inglês. O que você não entendiou? Então, significa pra você que eu tenho que colocar o nome do meu cantor? Não. O seu cantor. Olha aqui pra cabeça, ela foi longe. Você tem que prestar mais atenção. Cantor é singer. Song é a música. Ok? Professor. 1. Para quem já terminou essa primeira pergunta aqui, podemos ir pra próxima. Write the name. Vocês podem colocar a letra B que eu tô fazendo no caderno, tá? Write the name of your favorite video game or TV series character. Então, você vai colocar ou o seu favorite video game, pra quem gosta de play video games, ou o seu TV series character, o nome do seu personagem favorito de série, TV series character. Ou ele é isso? É assim... Eu não tenho uma música, assim, definida, tipo, a que eu mais gosto, sabe? Só não sou de escutar do outro mundo. Ok? Professor A2 é mais ou menos assim. Eu coloco o jogo... O meu jogo favorito? Ou o personagem de série favorito? Yes. Ou um ou outro. Eu posso colocar o Spider-Man? Claro que os dois tem que ser... Tem que ser opções em inglês, tá, gente? Não estamos pensando em opções em português, mas em inglês, ok? Ah, mas a gente tá... Quer ver, senhora? Qual é a pergunta a dois mesmo? Gente, onde é que vocês estão na hora que eu tô falando? Desculpa. Mas eu tô repetindo a mesma coisa três vezes, vocês têm que prestar atenção. Vamos lá, de novo. Letra B. Letra B. Write the name of your favorite video game or TV series character. Então, você vai escrever o nome do seu favorite video game, quem joga video game, ou do seu personagem de série de TV favorito, TV series character. A B já não fez nada, gente. Já foram quatro vezes. Tem que ter atenção. Vê isso. Professor, não deu pra escutar, porque já tem alguém com o microfone ligado. É, isso é um grande problema mesmo. Matheus, isso é um problema mesmo. Não é pra deixar o microfone ligado. Porque aí você interfere no áudio de uma pessoa, e aí eu tenho que repetir tudo de novo. A gente perde tempo de aula, desnecessariamente. Vocês já sabem as regras. Ô, professora, você disse que na A, né, na primeira pergunta, era pra escrever em inglês a música, né? Sim. Eu queria saber como se fala girassol em inglês. Generation. Professora, mas o significado de TV series quer dizer uma série de filme, assim, não significado de filme, ou algum filme, algum desenho? TV series. Series são séries. Character, personagem. Professora, pode colocar mais um? Yes. Ok. Então, eu poderia colocar o nome de um desenho, né? Quer dizer... Professora, não tem um videogame ou um personagem de série preferido? Professora, é teacher? É Spider-Man. É S-P-I-D-E-R? Spider? Spider. S-P-I-E-R. Ok. Ok. A Júlia quer falar? Professora, não tenho nenhum personagem de videogame ou personagem de série preferido. E você tem algum personagem favorito, que seja de desenho, filme? Não. O professor? Deve ter algo de algum filme, Júlia. Pensa. O professor? Personagem. Personagem que você gosta. Um character. Professora? Oi, querida. É... Pode ser também personagem de jogo ou só tem que ser mesmo seu... Pode ser de um character de videogame, ok? Então tá. Professora, pode ser mais de um? Ok. Professora. Thank you. Anytime. Lara Rosa quer falar? Eu só quero falar mesmo que eu acabei. Ah, ok, Lara. Ok. Podemos ir pro próximo, gente? Não é muito difícil, é só pensar no personagem. Matheus quer falar? Pode colocar dois? Pode. Ah, tá bom. Ok, Spider-Man e Harry Potter. Eu já acabei. Ok. Posso ir pra próxima, gente? Pedro Henrique quer falar? Professora, onde eu tenho que acessar pra me escrever? Ou é pra me escrever no caderno? Não, querida. Se você tiver o livro, você faz no livro. Se você estiver sem o livro, você pode passar no caderno, ok? Tá. Professora, como que fala singular em inglês? Como que fala o quê? Singular. Singular. Creve do mesmo jeito, você vai falar um pouquinho diferente, senhor. Ok? Deixa eu falar a próxima, gente. Você já pode falar a próxima, já? Oh, essa vai ser a letter C, ok? Write the name of your favorite move in English. Favorite move. Essa vocês sabem, né? Por exemplo... Vai ser o seu fundo favorito, né? Favorite move in English. Eu vou... Oh, professora. Eu não vou colocar o meu favorito, porque o meu favorito é brasileiro. Então, eu vou colocar... Outro... Outro... Pode ser sério? Favorito. Eu não tenho um filme favorito, não? Queria ter um filme favorito? Não? Não, acho que não. Think about it. La Casa de Papel, conta? É TV series, né? Mas pode ser. Ok, não tem problema. Gente, eu não posso colocar uma série? Porque eu não tenho um filme favorito. Ok. E o meu sério, né, professora? Oi? Filme ou série, não é? Não. Como assim? Filme ou série? O série é TV series. Filme é movie. Oi? Oi. O que você não entendeu? Filme ou série? Filme ou série? Filme ou série? Oi. 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 Ah, é Fê. Na número três, eu coloquei... Eu coloquei Um filme e uma série Que eu fiquei com dúvida O filme foi Harry Potter E a série foi Cobra Kai Ok, ok Muito top Você só tem que saber, gente Você só tem que saber a diferença Entre TV series Que são as séries E o filme Eu entendi que vocês ficaram em dúvida Mas é importante você saber a diferença Entre esses nomes, ok? Enquanto isso, eu já vou falar o próximo Que é a letter D Professora Yes Um que fala longe de casa, inglês Far away Far from home É que tipo, tem um filme que chama Isso Que chama Homem-Aranha longe de casa Que é o filme que eu queria colocar Hoje vocês tem que ver o filme Já vi o filme completo Ei, please Vocês tem que ver o seguinte Os filmes às vezes Que a gente vê Os filmes americanos Tipo esse que você falou Ele tem um nome em inglês Na hora que eles vão traduzir o nome do filme Eles colocam um outro nome Nem sempre É exatamente o mesmo nome É um nome que eles acham Que vai ficar interessante Em português E que vai ser parecido Mas se a gente traduzir o nome do filme em inglês Às vezes não vai ser a mesma coisa Tá? Então a gente tem que pensar nisso Ok? Na verdade O professor O nome do filme não é Homem-Aranha fora de casa Homem-Aranha fora do ar Não, é longe de casa É longe de casa O Professor O Voltar ao lar é o primeiro Como que se fala megamente? Pode falar megamente mesmo Não tem problema não Júlia Quer falar? Não, professora Esqueci de abaixar a mão Ok Professora Pode ser um filme em português? Pode Mas a ideia é ser em inglês, tá? Eu tenho que ir em espelho Muito bem Ok A vida é muito grande Jesus Christ Não quero outras vozes Sem ser a minha E a do nome que eu chamar Lara Rosa Quer falar? A letra D Eu quero saber o que eu vou fazer Vou falar Leí, Wilson Opa Eu não vi que minha mão estava levantada Ok Rebeca Professora Deixa eu te mostrar uma coisa Peraí Então Olha Professora Peraí Olha Eu não tô vendo Beca Olha meu braço O que que aconteceu? É que eu te falei assim Tá começando a descascar Porque Eu coloco um monte de pulseira No meu braço, né? Aí o que? Aí Eu fui Eu Eu viajei Aí começou a dar muito bolinha Aí começou a descascar Mas tá doendo Mas tá doendo Peraí Peraí A gente deixa eu falar A letra D aqui Letra D Write the name of a country You want to visit A country You want To visit Vocês entenderam essa, turma? Não Eu posso falar? Pode É o nome de uma cidade Ou um país Que eu A gente Que eu quero visitar Very good Country País Tá bom? Então vocês vão colocar aí A nome de uma Country País You want To visit Raíssa Quer falar? Professora Como é que escreve Diz Diz D-I-S-N-E-Y Tá bom Obrigada De nada Como é que escreve Japão em inglês? Japão em inglês Peraí, gente Tem que levantar a mão Raíssa Professora Eu queria avisar Que meu celular Tá carregando Aí faz eu cair E tem que entrar de novo Ok E eu Ô, professora Ah não Ah não Já saquei Não pode deixar Ok Lara Rosa Clara Eu decidi De abaixar a mão Ok Eduardo Professora Como é que escreve Japão em inglês? Japão Japão J-A-P-A-N Japão Ah, então tá certo Só pra corrigir mesmo Ok Monique Valeu Professora, pode colocar mais de um? Yes Luan Teacher Como é que se escreve Canadá em inglês? Canadian Canadian Canada Ou você pode escrever Só Canadá Normal Fala diferente Tá bom Sem acerto É com C ou com C? É Com C Teacher Teacher É Toronto Pode escrever normal também Tá bom? Tá, obrigada De nada Gabi Como é que escreve Estados Unidos em inglês? Deixa eu abrir uma caixa aqui pra escrever Professor Professora Eu não quero abreviação Não Falei que você não Ok Quem me chamou pode falar Eu acabei colocando duas também Então coloquei Estados Unidos e Nova York Lembrando que country é país Nova York is a city É uma cidade, tá bom? Que fica dentro do country dos Estados Unidos United States, ok? Professor, eu sei como é que escreve Nova York em inglês New York New York New York, yes Ai, turma Agora vocês vão... Tem mais coisa pra fazer? Ainda não Calma aí Agora vocês vão reparar o tanto de coisa de fora que vocês gostam e que vocês querem fazer De série, de videogame, de filmes, de filmes, de desenho Lugares que vocês querem conhecer Pra tudo que vocês precisam de inglês, perceberam? Yes Professora, eu acho que eu só quero conhecer lugares mesmo Professora Ah Alguém rebiscou de novo? O meu computador caiu Você poderia conseguir abrir pra mim? Claro Write the name of a country you want to visit Não de um country Um país que você quer visitar Ok? Ok, obrigada Any time Não entendeu o que? Professora, eu não entendi a última pergunta Não entendeu o que? Eu não entendi o que você entendeu Ela acabou de explicar a pergunta Professora, são quantas perguntas no total? Gente, essa é a última dessa parte, da número 1 Eu quero saber o que você não entendeu Pra eu explicar Porque eu não entendi o que você não entendeu É o nome do país que a gente quer visitar? Sim Professor Oi Você já assistiu o Minha Arena no Universo? Ah, I don't know I don't think so É muito legal Posso assistir I will watch Oi, Bárbara Professora, são quantas perguntas no total? Gente, Cicco, deixa eu falar uma coisa com vocês Paciência, tá? Eu ainda estou falando, Cicco, querendo saber a próxima Quantas perguntas são Essas coisas que eu ainda vou falar Então, come down Ok? Aqui nessa parte, gente Vocês vão desenhar Draw your favorite cartoon character Eu tenho certeza que todo mundo aqui assiste cartoons Para quem não sabe, cartoon é o desenho Tá? Desenho animado Tanto que tem aquele canal, né? Cartoon Network Que é a rede de desenhos animados Então você vai escrever isso aqui pra mim Depois da última resposta Draw your favorite cartoon character Vocês vão desenhar pra mim O seu favorite cartoon character Eu já expliquei pra vocês Que o character é o personagem Alguma dúvida? Não Ok, professora Só quantos minutos pra escrever? Oi? Quantos minutos pra escrever? Ou pra desenhar? Não entendi Quantos minutos pra desenhar? Nós temos 5 minutos 5? Acho que dá pra fazer um bom desenho aqui Ok Professora Se não terminar, termina depois da aula Oi Que desenho é esse? Série? Não sei Hã? Que desenho ou série é esse Que você falou pra gente desenhar agora? Your favorite Não faço a mínima ideia Seu favorito, Júlia Presta atenção Eu falei um monte de vezes Seu desenho favorito Eu não sei qual que é o seu favorito Professora Eu vou desenhar o do Naruto Tá bom? Porque é um favorito Ok 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 Professor Ok Que desenho Tchau. Professora, aí é para desenhar? É. Draw é desenho. Ok. Obrigado. Professora, tem que colorir. O quê? Que eu não escutei. O que é? Que não. Ué, então você acha que não, não. Então, olha o meu desenho. Só que ficaria adorável se você pudesse colorir. Ó, se não tem que colorir aqui o meu desenho. É o Patrick. Aham. O desenho favorito é o Alisson de o desenho Patrick. Ok. Daquele meme lá que ele negou essa madeira na testa dele. Ok. Gente, eu vou encerrar aqui o compartilhamento para já começar a tirar a foto da camada, tá? Algumas pessoas não voltaram, que é o nosso segundo horário. Vou desabilitar os microfones. Professor, só um minutinho. Ok. Deixa eu falar aqui no lugar, tá? Professor, eu vou desenhar aqui, ó. Ah, o Alisson, já são boas de desenho, né? Eu vou colorir e te mando no e-mail, tá? Ok, gente. Eu agradeço. Ó, voltamos então. É, eu sou horrível desenhando, então eu vou tentar fazer ele, que eu... Eu também, gente. Vão ter desenhos diferentes, não se preocupe. Na quinta-feira a gente volta a uma da tarde, 13 horas, ok? Não faltem. Beijo, professora. Beijo, professora. Bye, bye. Bye, bye. Tchau, professora. Tchau, professora. Bye, bye. Bye, bye, gente.